Olha o Jair Alguém! Adriano Divulgações, o Moral de Pernambuco Toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de prazer pra te conhecer Toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de paixão no meu coração Agora você vem, vem, agora você quer, quer Agora tá maneiro, tá maneiro pra te conhecer Agora você vem, vem, agora você quer, quer Agora tá maneiro, tá maneiro e vem se divertir Arrebente, 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 aê Arrebente, arrebente, vem se divertir Arrebente, 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 aê Arrebente, arrebente, vem se divertir Vai Jair Alguém! Moçada boa do meu interior do Amazonas! Toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de prazer pra te conhecer Mas toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de paixão no meu coração Toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de prazer pra te conhecer Toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de paixão no meu coração Agora você vem, vem, agora você quer, quer Agora tá maneiro, tá maneiro pra te conhecer Agora você vem, vem, agora você quer, quer Agora tá maneiro, tá maneiro E vem se divertir Arrebente, arrebente, arrebente aí Arrebente, arrebente, vem se divertir Arrebente, arrebente, arrebente aí Arrebente, arrebente e vem se divertir Olhos Jair Alves Transcrição e Legendas Pedro Negri